E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje a gente vai ver um replay de um jogo muito interessante Que é da nave contra The Sandwich Monkeys A gente tem a nave no time azul e os Sandwich Monkeys aqui no vermelho Por que que esse replay é interessante? Olha a composição, vamos a composição primeiro do time da Sandwich Monkeys Eles foram com Tirande e Tassadar, dois healers Sônia, Leoric, dois tanques e o Falstead Mas o que que eles tem aqui? Vamos dar uma olhada em questão fora do tanque, suporte e etc A gente pode ter o Entombe do Leoric para as pessoas O Falstead, muito provavelmente vai pegar o ventinho A Tirande tem o Stan e o Tassadar pode pegar a parede Então eles tem um controle de teamfight muito bom Tá? Muito bacana E o mais interessante é Todas essas habilidades A Tumba, o vento, o stand da Tirande e a parede São ótimos contra personagens milis Porque você separa ou você separa eles do time Então você separa eles do time Normalmente tem range de milis, você separa e beleza Mas aí eu te pergunto E se quatro do seu time são milis? Porque a gente tem Muradin, Karazin, Diablo e Anubarak Tá? São quatro milis que tem aí Então, e o único range de que tem é um Kaeltas Não é uma pessoa que tem mais mobilidade do jogo Tá? Mas em questão de dano É ele que você quer Tá? Então eu vou falar mais ou menos só isso Porque aqui a gente vai ver A gente vai acompanhando algumas jogadas muito interessantes Que eles fizeram Tá? Vamos começar pelos talentos E pelos que eles começaram Até aí nada demais Regeneration Do Anubarak Acho que em questão de talento não tem nada demais Só o atirante que vai fazer Uma redução de É uma build que reduz bastante os cooldowns Pra eventualmente curar bastante, certo? Aqui a gente tá numa situação que eu gosto muito De ver jogo de profissional Porque é bonito você ver a coordenação Tá? Então o que a gente tem? De um lado, a gente tem muito CC Tá? Tipo muito CC Então Anubarak tem stun Tá? No caso dois O Muradin tem stun e slow O Kaeltas também tem o Ventinho Que é considerado stun E o Diablo Você pode também se tornar a pessoa e jogar pra trás Certo? Então quatro dos personagens Tem algum tipo de CC No outro time A gente tem Taçadar Extremamente difícil de se matar E dá shield Tá? Móvel A gente tem a Sônia Que não é um dos tanques mais Aspas Com HP Tem com mais HP Mas de novo Ela é móvel Ela dá muito dano Mas ela é móvel O Falstead Um personagem extremamente móvel Tá? Tirande É um pouco menos Tá? Mas ela completa A situação dos CCs ali E a gente tem O Leoric Que Por mais que não seja O tanque mais parado Do jogo Ele também tem sua Opção de mobilidade Mas ele tá aí mais Porque ele foi o último pick Tá? Eles precisavam de um outro tanque E eles optaram pelo Leoric Porque Querendo ou não Tem quatro tanques No outro time É muito HP Então se você acertar a mãozinha É muito bacana É um tanque Que complementou o time Nesse sentido Eles precisavam de alguém Que ficasse na frente Junto com a Sônia E eles optaram pelo Leoric Mas qual é a situação aqui? A gente tem o time vermelho Pegando os mercenários dele O Easy Camp aqui O CIG E já tá acabando E O time azul Também fazendo a mesma coisa Só que um pouquinho mais atrasado E o que a gente vai ver? O time vermelho Sabe que tá um pouquinho na frente E eles tem dois healers Então eles vêm Na frente Tá? Eles vêm pra frente Querendo roubar os mercenários Por quê? Porque eles tem o Leoric Eles tem dois healers Eles tem o Faustede no top Que consegue chegar Assim E o carazinho não está ali Porque o Faustede tá vendo O carazinho aqui Descendo Então eles sabem Que eles vão estar em vantagem Por mais que a tirante esteja chegando O Tassadar consegue segurar O tempo até agora Certo? Então eles estão forçando O máximo que dá O Shinfire O Leoric Fazendo de tudo Pra ficar em cima Dos mercenários Já usou o E dele Ele tem que tomar muito cuidado Pra não morrer E o que ele vai fazer? O Tassadar vai segurar agora O pessoal E aí vem A vantagem também Da Sônia Por quê? Lembrando que A gente tem muito melee Quando a Sônia roda Ela recupera o HP Em todo mundo Que ela vai bater Tendo muito melee Ela vai recuperar bastante HP Ela consegue Ela consegue ter o sustain ali Consegue Ficar lá na batalha Muito tempo Sem precisar necessariamente De um heal Tá? E é isso que a gente vai ver Ela fazendo Ela vai tentar entrar Chegou com o Faustede E aí a gente vê Já o time azul Em contrapartida Fazendo uma coisa muito interessante O Leoric Acerta a mãozinha No Anubarak O Anubarak vai sair Enquanto isso O Diablo e o Muradinho Estão segurando O time Enquanto o carazinho Está chegando Certo? E o time vermelho Ali naquela confusão Porque o Faustede Acabou de chegar Tá? Ele precisava pular Num lugar perto E chegou E a Tirande Que realmente vai subir O HP das pessoas Porque o Tassadar Está mantendo O Leoric Está chegando ainda E o Anubarak Vai sair A gente já viu O Anubarak Estunando duas pessoas Ali Tá? Duas pessoas A gente vai Play De novo O Diablo segurou O acampamento E empurrou O Leoric Para longe Ou seja Sucesso Pegaram o acampamento No momento Que você pega O acampamento O time vermelho Que tinha um objetivo O objetivo Não está mais lá O objetivo acabou Tá? Mas o Leoric Dele está ali na frente E Ali em cima O Anubarak Morrendo Mas saiu Porque de novo É um personagem Que por Dois tanques É o que tem menos HP Então seria Inteligente Focar ele Só que ele sai Ele tem o E dele Para sair Tá? Mas ele tinha usado o E Para entrar E agora a gente vê O Karazin chegando No momento que eles veem Que o Karazin chegou Complicou Sai todo mundo Tá? Já saiu todo mundo Lentamente A Tirande Que tem mais HP Vai tentar segurar os outros dois Mas o Fausted Que já está morrendo E a Sonic Que não tem como escapar Já vai saindo E aí O Taçadar Que é uma pessoa difícil de matar Vai desviar do Tornadinho Tá? Ele vai ver que o O Karazin vai soltar Vai desviar do Tornado E vai sair E o Leoric ali embaixo Vai Como ele tem de novo o E Que pode sair Ele vai fazer com que O time dele Consiga sair Vamos ver a Tirande Porque eles pegaram a Tirande E aqui Não falta CC Tá? Problema O Diablo O Diablo tá aqui embaixo O Diablo foi pra baixo Então aqui eles tem O Tornadinho Que pegou E no máximo O Standar no Barak Que Ó lá Não vai soltar Lembrando que ele soltou Pra sair Mas Não tem porque Porque se ele soltasse Ele tinha chance De pegar o Boss Ligou o Boss Pode ser que você morra E agora O time vermelho Que vê que o time azul Está Dando Over Extend Ou seja Indo muito pra frente Consegue acertar um stun Em Duas pessoas E aí Aí complicou Aí já mudou toda a situação Tá? Já mudou completamente a situação O time azul agora Vai pra trás Tá? O Karazin vai curar E aí começa Você vê aqui Por mais que Ninguém morreu Nesse teamfight Ninguém morreu Não aconteceu nada demais Ó E agora o vermelho Pegou nível 7 E o que acontece Esse de Vai pra frente Vai pra trás Vai pra frente Vai pra trás Quando você tinha um time Muito coordenado Quando você tem uma coisa Bem bacana Você sabe As pessoas Você sabe até que ponto O seu herói Pode chegar Então o Anubarak Ficou No máximo que ele podia Aguentou o máximo De porrada Saiu O Diablo entrou O Diablo tirou o Leoric O Leoric ficou O Tassadar Ele chegou primeiro Porque ele sabe Que ele é o Tassadar Ele é difícil de matar Você acertando O seu E Pra desviar de uma skill Como o Tornado do Leoric Você tá tranquilo Tá? Então essa Vai e vem De Não é só de profissional Você tem que saber Até que ponto O seu herói chega Quanto você consegue aguentar Seja de dano Seja de skill Com os seus talentos Pra fazer o que você fez Tá? E o seu time Também tem que fazer isso Você tem que saber Que se o time Não soubesse Que o carazinho Tivesse voltando Eles não teriam ficado Certo? Agora vai aparecer O segundo templo Que é o Nubot E o time vermelho Está na frente Tá? Não só porque ele tem Um kill a mais Tá? A gente vê que ali Eles mataram Uma pessoa no começo do jogo Que é o Diablo Não é só por causa disso Por quê? Porque eles tem um Fausted Que é muito fácil De pegar XP em vários lugares A mobilidade do time deles Tá falando muito mais alto No começo do jogo E o que eles estão fazendo? Já que eles estão em vantagem Eles vão pro bot E eles vão empurrar O máximo que eles podem No bot Porque o templo Como vai atirar Eles vão tentar ganhar Balas do templo Tirando as torres Só que o que acontece? Eles estão na frente E sobem um pouco a cabeça Tá? Olha o que acontece O Leoric Ele vai pro mid Pegar um XP Porque o XP está aqui Por quê? Ele sabe que Com o carazinho E o Diablo Ele não morre E outra Ele tem o E dele O E dele Ele fica imune a stand E ele sai Por quê? O Fausted está no top Segurando o Anubarak E o que acontece? Se o Anubarak sair O Fausted vai pegar o XP E vai chegar lá embaixo Junto com ele Ou seja O time vermelho Vai estar em vantagem Grande parte das hipóteses Tá? E aqui embaixo A Sônia no templo E o Tassadar E a Tirande Fazendo como se fosse Um zone Pra não deixar ninguém Chegar por nenhuma Das frontes Certo? E aí A gente vê no mid Um erro pequeno Do Leoric Mas a gente vê O que um erro pequeno Vai custar pra ele Tá vendo que ele realmente Ele não tem problema Em ficar E você vê que o O Diablo não soltou Uma skill até agora Ele soltou fogo Nos cripes Mas ele não fez nada Ele não encostou no Leoric Por quê? Porque ele sabe Que o Kaiotas está vindo E no momento Que o Kaiotas aparecer Na visão Apareceu Ok? Agora o Leoric O Leoric Viu o Kaiotas Pá Não consegue soltar skill De novo Não consegue soltar skill Note que o Kaiotas Soltou o D mais o E Tá? Não precisava Mas ele soltou o D mais o E Pra garantir que ia pegar nele Sabe se lá Se tem o Creep Não tem problema Importante é acertar Soltou Em cima do Tornado Soltou Junto com o Karazin Batendo E o Diablo O Leoric Falece No momento que ele falece O XP do time azul Sobe E agora eles estão com uma mais Ou seja Eles vão correr pro bot E eles vão fazer Com que o time vermelho Na hora Instantâneo Na hora que eles veem o time azul Descendo O time vermelho já sai Não tem o que fazer Eles vão estar em vantagem Por quê? O Faustede está lá em cima O Faustede vai ter que ficar lá em cima Porque o Anubarak Tá empurrando Note que o Anubarak Tá empurrando Muito forte E ele não tem chance Necessariamente de morrer Tá Pode ser que ele pule E agora o time vermelho Vai tentar fazer alguma coisa Porque o Leoric Já voltou E está descendo Tá Olha que efeito muito louco Olha Pegou sem querer Mas ó Bum Tá E aí vamos fazer o quê? O time vermelho Sempre deixa de preferência Note que o Tassadar Está sempre na frente O Tassadar Está sempre ficando na frente Junto com a Sônia Porque ele sabe Que ele aguenta Ele sabe Que ele pode Ficar na frente Então ele vai forçar As pessoas a gastarem Coisa nele E ele vai voltar Está vendo que ele fica Como se fosse Intimidando o time adversário Tipo Gente vai em mim Gente vai em mim E agora Eles viram que realmente Não dava E desistiram do tempo E lembrando Desistiram Desiste todos Tá São todos que foram Todos saíram E agora a gente vai ver O nível 10 Tá Eles ainda estão pegando XP O time vermelho pegou o nível 10 Um pouquinho antes E agora a gente já vai ver As skills Heroicas de cada time Tá Vão Falta dois Falta o Anubarak E o Tassadar Tá vendo que eles estão esperando Ó Tassadar já escolheu E pronto Acabou Ó lá Então o que a gente tem Vamos olhar as builds Num momento O Falstead Seria o padrão De dar dano Não é padrão Mas digamos que Quando você quer dar dano Melee É esse O seu foco Por que? Porque ele vai pegar O Giant Killer No nível 13 Porque ele tem 4 Tem 3 tanques ali Tipo Não tem outra opção Então ele tá full dano Melee Certo? Leoric E aí que vem o O Chan Aí que vem o Chan No meu último vídeo Eu falei disso No outro time Tinha muito melee Tem muita gente Que batia de perto E o Leoric Tem esse negócio De o Q dele Dá 60% de slow Isso quebra Qualquer melee Isso quebra Quebra qualquer melee Foi exatamente O que ele pegou Só que olha É interessante Ele não pegou A tumba Por que? Porque ele Viu Falou Pô Ali vai ter muito dano Talvez eu precise Sobreviver Então ele tava focando Um pouquinho mais A sobrevivência dele Tá? E não O CC Ele fala Não A gente já tem a Force A gente já tem o Stan Já tem o Fausted Tá tranquilo E o time adversário Em contrapartida A gente pegou O Avatar O Avatar Aí sim Vou digamos O padrão A Palma Essa é a chave do time Essa é a chave do time Por que? Porque eles tem 3 pessoas Que eles aqui Aguentam dano São 3 que se seguram Ok? Mas tem um que não E esse um é o Keltas Que morre extremamente rápido Se pularem nele Antes do 16 A Palma resolve A Médica talvez Não resolveria O Regar Não resolveria Talvez fosse mais rápido Que o Rio dele Mas a Palma Não tem como errar Soltou nele Em vez de explodir Ele volta à vida Certo? Aí a gente tem Fênix Apocalipse Pro Stan Tá? E a gente vai ver por que Porque como ele vai pular Todo mundo no Keltas Vai ficar um amontoado De pessoas Per Pegou todo mundo E a gente vê aqui A outra chave do time Que é o controle De um herói Isso é muito importante O controle sobre um herói Pode ser vários Tá? Vários do outro time Vão resolver Você pode tirar o Tassadar Diminuir drasticamente Tanto o controle No teamfight Quanto o Rio Tá? Você pode tirar a Tirande Tirou o Stan E o Rio Tira a Sônia Grande parte do dano Junto com o Fausted Então tem várias opções Que você pode No seu Cocoon Certo? Então a gente vai dar uma olhada Em um dos teamfights Que usam Todo esse arsenal Pronto É aqui Primeiro a gente vai fazer o cenário Primeiro Os dois times Estão nível 11 Tranquilo O time vermelho Está com mercenários E com creeps Perto da torre Perto do Forte Ou seja O Forte não está atacando eles Não está dando slogan Eles podem invadir a base Sem problema nenhum Até aí? Ok Mas o time vermelho Está com 5 pessoas Aqui no top 5 pessoas E o time vermelho Está com 3 perto O Muradinho Pegando a visão E a gente tem o Diablo Lá embaixo Porque ele está resolvendo O problema dos mercenários E você fala Ué Não era para o pessoal Estar lá Estar saindo de lá É isso que eles pensam Tá? Realmente Eles só querem defender Isso aqui Eles só O time azul A nave Só quer defender Isso aqui Mas o que acontece? O Fausted acontece E vamos focar no Caeltas Por agora Vamos dar uma olhada nele Passo a passo Ok? Olha como passinhos Fazem diferença Chegou perto Para dar o Q D mais Q Porque tem mais range Ele não quer chegar muito perto Para dar o fogo Soltou Explodiu Tirou os creeps Pronto A tirante tentou Estunar o Caeltas Só que o que aconteceu? Ele desviou do stun E ficou Se ele tivesse saído Se ele tivesse saído Nessa hora Nesse exato momento Tá? Ele já estaria aqui Exatamente aqui Nessa pontinha Ele estaria aqui Só que ele ficou Para dar uma Living Bomb Uma Living Bomb a mais No Leoric E o que isso vai custar para ele? Ó Lembrando Se ele estivesse aqui Ele agora estaria aqui Ou seja Ele estaria longe Do Fly do Fausted O Fausted pulou Exatamente Onde o Caeltas Errou De estar E Ele vai fazer o que? Vai tentar isolar O Caeltas Então nesse momento Ele vai soltar o ventinho dele Para cima E jogando ele na parede Automaticamente A Sônia já vira O Leoric Já está usando o E dele Para lá Está todo mundo Olhando Para Ali ó A presa E nisso O time deles Falou assim Separou Dois em cima Dois embaixo E o Diablo lá embaixo Diablo Que Falou Ih fodeu Tem que subir Ok Mas olha O controle do Teamfight Nesse momento Ó Pularam Todos O Toa Leoric A Sônia Batendo O Fausted Batendo E a Tirande E o Taçadar Indo para lá O Caeltas Em menos de dois segundos O Life dele vai de 100 para 0 E agora A Palma Acabou Acabou Tudo que eles fizeram Foi semi Jogado no lixo Porque ele não morreu E ele conseguiu jogar a Fênix Em cima dele A Fênix Está em quatro pessoas E o que mais aconteceu? Cadê os Minions? Agora a torre está focando Neles Tá Tirou o Taçadar Teamfight O Anubarak Jogou O Taçadar Para longe Está dentro da teia O que acontece? Agora está quatro Conta quatro Só que o Caeltas Que deveria ter morrido Não morreu Só que eles estão Todos em cima da Fênix E o que vai acontecer? Eles conseguem Com o Apocalipse Lembrando que eu falei para você Quando eles vão pular no Caeltas Se ele jogar na parede Vai ficar tudo destacadinho Olha onde está todo mundo Está todo mundo pertinho O Apocalipse consegue pegar em duas pessoas Eles vão conseguir focar na Sônia Porque de novo Quem ia salvar a Sônia? Não era a Tirante Era o vento do Fausted Número um Ou a parede do Taçadar E cadê o Taçadar? Na teia Ele não tem como salvar a Sônia E a Sônia Falece Certo? Agora que o Taçadar volta Vem o controle do Teamfight E agora eles conseguem controlar Um pouquinho melhor Mas nisso Chega quem? O Diablo E o Diablo sim O Diablo ele tem como escolher Um personagem Que já usou a skill de defensiva No caso o Fausted Que dá dano E ele fala assim Vou matar esse moço Ele empurra o Fausted E começa a dar Body Block Na hora que ele vai escapar Joga para trás Trava os dois Olha quando você tem muito melee E lembra Olha onde está o Caeltas O Caeltas Acompanha os millis O Caeltas Está jogando Como o melee Olha onde ele está Ele está no meio de todo mundo Eles estão fazendo um bolinho Para fechar o cara Mas é porque o time dele Vai jogar assim Certo? Olha o posicionamento do Caeltas Está perto Exatamente onde está todo mundo E o que mais ajuda isso? Agora a gente vai dar uma olhada Nos talentos Então a gente viu Leoric Padrão Slow Fausted Dano Sônia Quer ganhar Fúria Focus Seja tech Para focar em uma pessoa E Ela sabe que ela ainda vai precisar de heal Eles tem dois healers E ainda assim Ele faz build Para se curar Ainda assim Atirante Toda vez que a coruja Pega em pessoas Reduz o cooldown A coruja passa Porque ela quer reduzir o cooldown Porque ela quer curar mais vezes Isso é um tipo de cura E range no stun Pelo controle E o nosso amigo Taçadar Pegou mana Quando o plasma shield Está ativo Você ganha Lifesteal Por que? A gente tem Sônia Que bate bastante E vai curar bastante O Leoric Que não precisa Mas pode E o Fausted Também Que vai usar isso muito bem E Ele consegue soltar Shield Em várias pessoas Então ele aumenta o heal dele Consideravelmente Tá E no time vermelho A gente tem o moradinho Que diminui o tech speed É Dá duas vezes o slow Né E pegar em duas pessoas o stun Até aí tranquilo Carazinho Heal Escudo E heal Duas vezes A segunda pelo 50% Porque ele está corando sozinho E o outro time não tem stun Que ele precisa da cleanse Não tem problema Caeltas O padrão que você vê Em todos os profissionais Mana Range E velocidade No seu E E Explosão O distância da explosão E dano da explosão Em 30% Diablo também Mas uma build de dano Recuperação de HP Fogo faz uma aura em você E Reduzir a habilidade Mas olha o Anubarak Anubarak está com Globo De regeneração No nível 1 Você pensa Tá Ele quer Se recuperar a vida No nível 4 Ele aumentou o range Do E E diminuiu o cooldown Tá Então O nível 1 Ele quer HP No nível 4 Ele quer Ter muita escapatória Ou muita iniciação Ok Agora Agora no nível 7 Toda vez que ele solta o escudo Ele bate em todo mundo perto E você viu que ali O que acontece Todo mundo tá perto Vocês viram ali Que tá todo mundo juntinho Ó 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 o dano de todo mundo parecido Aqui os 3 Tá O Caeltas vai ficar lá na frente Mas ó Ó o dano de todo mundo parecido Eles querem bater em todo mundo em área Tá O Maradinho O Anubarak E também o Diablo Que pegou a aura Então esse dano vai acumular Quanto mais tempo Esse pessoal ficar destacado Certo Aqui Agora De novo Os dois níveis Os dois times 14x14 O time azul Quer levar esse forte Eles querem bastante Levar esse forte Os 4 Juntinhos E olha O Caeltas aqui perto Lembra Ele sempre Tá tentando jogar perto Dos milis E quem tá longe O carazinho Tá atrasado Ele tava no mid Pegando XP E descendo O time vermelho Tá como se fosse Tá tentando Consumir o time azul Ele tá chegando por cima Pelos lados E o Fausted Que está no top Está voando Pra trás Note Então o time azul Falou Ops O pessoal tá chegando invisível A tirante usou O negócio Invisível E o Taçadar Tá dando visão E Aqui ó Pá Pronto O time vermelho Consegue consumir O time azul Tá Chegou O carazinho Tá Ele chegou Mas olha que o time vermelho Tá como se fosse uma bolinha E o time azul Tá tentando empurrar Essa bolinha Pra ficar tudo junto Lembrando O time azul Quer ficar tudo junto Tá Eles querem Agora Taçadar Então separar o moradinho O moradinho Vai pular Pra fora Sem problema nenhum E agora Que vai pegar Fausted Chegou atrás Fausted Chegou Ok Ok Fausted Tá aqui Um Dois Três Quatro E o quinto elemento Quatro atrás E um na frente E um na frente E o time azul Inteiro aqui Olha o Caiotas aqui Olha o Caiotas aqui Embaixo Vamos ver Como se movimenta O Caiotas Porque ele poderia correr Pra lá Esquerda Só pra esquerda Olha como ele se movimenta Dentro desse Teamfight O Fausted Vai empurrar ele Empurrou os três Separou Três Dos dois Nesse momento O Caiotas Sabe assim Beleza Vamos me matar O pessoal Quer me matar Já entendeu Na outra vez O carazinho Também fala assim Ok Tô perto de você Tá tranquilo Mas olha O que depois Ele vai fazer O pessoal Pula no Caiotas Ele de novo Fênix Em cima dele Solta tudo Que ele tem Antes dele morrer Na hora que ele vai morrer Palma nele Mas olha Olha a hora Que ele deu a palma Perfeito E pronto Nesse momento Estando o Diablo E melhor Lembra que a gente falou Que tinha uma pessoa Lá na trás Que tava Como se fosse Fazendo um sanduíche Era o Fausted Onde tá o Fausted Na teia Não virou mais um sanduíche Agora o time azul Que vai empurrar O time vermelho E melhor ainda O time vermelho Não consegue tirar o Fausted Porque ele tá lá na frente Então o Fausted Que chegou de malandro Atrás Pra empurrar Na verdade Ficou isolado Como já estaria Ele sabe disso E empurrou todo mundo Pra frente Tudo bem Só que agora O time azul Vai empurrar o time vermelho E olha o Caeltas Jogando como mili O Caeltas poderia vazar Pra cá Ele poderia tranquilo Ir pra esquerda e vazar Só Mas olha o que ele faz Ele vai Ao mesmo tempo De tentando atacar O outro time Ele vai subindo Pra onde tá O time dele Ele fica perto do diablo Perto do carazinho Tá vendo Ele sabe que o Fausted Vai voltar E olha Ele sambando Entre Ele está sempre dentro Olha o triângulo Muradinho Anubaraki E diabo Ele tá no meio E sempre perto do carazinho Então ele vai ficar no meio Desses três caras Que são eles Que vão proteger ele Enquanto isso O time vermelho Tá correndo E correndo dentro Do time azul E agora O controle Do Anubaraki Vai deixar ele vivo E mesmo assim Eles conseguem matar Duas pessoas Tá Eles conseguem matar Duas pessoas E eles não morrem Ninguém Não é assim Ninguém E mesmo assim O Anubaraki Consegue sobreviver Toda aquela Agitação perto dele Ele conseguiu sobreviver E ele tinha o E Pra escapar Por quê? Porque ele reduziu o cooldown Certo? Bem Agora a gente vai ver Uma situação boa Pro time vermelho O que acontece? O time vermelho É muito bom de controle De movimentação A gente já viu isso Então o que acontece? O time azul Tá em vantagem Eles estão cinco contra três Tá? Aquilo ali Tá 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 bugado O moradinho Tá vivo O que acontece? O Fausted e o Leoric Estão mortos Só que Eles são muito bons De movimentação E de caçar O time azul Quer sair Porque eles estão Numa posição péssima Que é dentro da base Do time adversário Tá? E detalhe Os creeps estão Tipo aqui Então o que eles vão fazer? Começou Tirou a Sônia Tirou o dano Porque o Fausted Tá morto Só que o que acontece? A gente vai seguir o Taçadar E o que ele vai fazer Com as paredes dele? Ó Ele vai acompanhando O time adversário E ele vai usar o E Ofensivamente Tá? Ó Tirou a montaria do moradinho Não pode deixar ele montar Usou o E ofensivamente E Prendeu O que o moradinho tem? E pulou O momento que ele pulou Acabou O moradinho já usou A única skill defensiva Não importa se ele é tank Não importa se ele tem HP Não importa Ele usou a única skill Que ele tem pra escapar Ou seja Ele é um alvo Fácil Não é porque ele é tank Não é porque ele é DPS Não é porque ele é suporte As pessoas tem skills pra escapar Ele já usou a dele Acabou Ou seja O Fausted vai chegar Vai levantar O moradinho E o carazinho Mas o carazinho Tem skill pra escapar Então ele escapa Você vê que o Anubarak Não passa um passinho pra trás Pra ele escapar E o moradinho já sabe Que ele vai morrer Então o que ele faz? Ele leva o time adversário Pra longe do time dele E com o controle Ainda da tirante E o dano Do Fausted e da Sônia Eles conseguem levar o moradinho Relativamente rápido Então o time vermelho Tem essa vantagem E com isso Tá Vai aparecer os tempos E eles vão jogar 5x4 Tá É isso que o time vermelho quer Enquanto isso O time azul vai fazer outra coisa Porque eles falam Não rola batalhar Estamos com a menos Tá Então eles tentam Fazer o que dá no mapa E o time vermelho Não vai deixar Então tudo que eles Iam pegar O time vermelho Ele pega Porque eles estão Em vantagem E eles tentam Pegar mais vantagem Ó De novo A gente viu Vocês viram ali Movimentação É o nome do time vermelho O Taçadar usou o E Pra chegar Parede no Caieltas Cancelou ele Isolou o Caieltas Ele vai Dar o máximo De dano que ele tem E infelizmente Não vai adiantar Em absolutamente nada Se enrolar-se Ia enrolar pra nada Eles estão com um a menos Eles não Aguentam Batalhar Nesse nível São 5 Contra 4 Vivos Fora que o diabo Está na base Não adianta O carazinho falou Acontece Tio Morreu Sai Tá Então Isso É deixar O time adversário Seria Vamos aprender a perder Você está perdendo Nesse momento Você está com um cara a menos Deixa Defende Faz o que dá E não morre mais Porque cada vez Que Ó Se só o Muradinho Tivesse morto Teria voltado o time agora Mas o Caieltas morreu Mais 30 segundos Se nesses 30 segundos Morreu outra pessoa O que acontece Mais tempo ainda Então é isso que o time vermelho Vai tentar fazer Você vê que o Anubarak Viu que tem gente perto Vaza Chegou Vazou Eles estão Desviando do teamfight Por 20 segundos Para que depois Eles consigam batalhar Igual Para igual Tá Ó Uma pessoa no top Significa que eles estão com um a menos Aí Vão tentar batalhar aqui Porque o time vermelho Que está sendo ganancioso Que é os dois templos Não tem problema Deixou Tem 4 pessoas aqui Ó Vê como eles estão enrolando o teamfight Eles não estão nem indo E nem deixando o outro time Fazer o que quiser no mapa Eles estão Falando assim Vocês vão ter que ficar aqui Por esse tempo Certo? E a gente vai acompanhar Esses Seriam Esses Aspas finais Né Você vê que Eles pulam No Leoric Porque ele é o que está perto Não importa se ele é tanque Não importa o que acontece Vão pular no Leoric E vão ganhar o templo Porque o Caeltas Chegou Caeltas chegou 5-6-4 Fodeu pra vida Tchau E tudo bem O time vermelho Pegou o templo do top E agora eles estão descendo Porque os dois estão nível 19 E agora a gente vai ver A Sônia Contra o Muradinho E o Leoric Empurrando os tanques pra longe Os times Já se movimentam melhor O time vermelho desce E junta todo mundo E o time azul faz a mesma coisa O Caeltas vai pra trás Tá Sempre Acontecendo isso O Caeltas pelo menos ele vai atrás Porque querendo ou não Ele é um ranged Ele não quer ser o primeiro A ser pego tão fácil E eles vão Olha como o time azul Vai consumindo o time vermelho Eles vão empurrando todos juntos Todos juntos O Caeltas também Todos juntos Pronto Tá vendo Tiraram o Leoric dali O Leoric já teve que usar A skill defensiva dele Pra sair E mesmo assim Quase morreu Agora o time vermelho Falou assim Vamos ter que batalhar É onde a tirante aperta o botãozinho Ultimate O Leoric fez a mesma coisa Mirou pra cima Onde tem mais pessoas E vai Recuperar o HP Recuperar o HP Pronto Tá quase full E pá No momento Tá Você vê ali O Anubarak Falcinho Falstead Para Falstead parou Porque Com o Falstead Eles poderiam resetar o teamfight Porque o time azul Estava ganhando O time azul Sentiu Ele já usou A ultimate do Leoric Ele já usou O E do Leoric O time vermelho Tinha uma coisa pra fazer Que é o que? Resetar O Falstead joga Todo mundo pra longe O time vermelho sai Recupera E volta Certo? Mas não se O Anubarak Tirar O Falstead Tirou o Falstead Tirou a opção dele De resetar E vai matar O Leoric Matou o Leoric Estão ganhando O que o Falstead vai fazer? Empurra o pessoal pra fora Tá E tenta Ir enrolando Enquanto o time deles Consegue Ou tenta escapar Tá vendo que todos Eles abandonam o Falstead Nenhum motivo Abandonar o Falstead O Falstead Ele se vira sozinho Tá Olha lá Por mais que pareça Que ele tá sempre morrendo Ele usou uma Usou duas vezes Agora dá pra matar ele Então agora Eles vão pular nele E mesmo assim Olha quanto eles demoram Pra matar o Falstead Mas mata E Salvam O Muradinho Certo? Agora a gente vai ver O time vermelho Sempre tentando Correr atrás do prejuízo Porque eles não tem mais o que fazer Sabe que o time azul Vai simplesmente Pular No Core E vai acabar o jogo Tá Então o time azul Neste instante Meio que Praticamente Assinou A vitória Certo? Mas eu queria mostrar Esse jogo Pra ver como Uma movimentação de range É diferente Quando o time inteiro É melee E tem por exemplo Um carazinho Neste caso Tá Porque se ele não Acompanhar o time dele Ele não tem nem como Receber defesa Nem como receber heal Porque Não é só porque você É frágil Que você vai morrer Necessariamente Sempre Como você pode Se movimentar bem Do team fight E o seu time pode Que é o que o pessoal Chama de peel Ou seja Seu time Stuna Para Slow Empurra Tudo que faz Pra te salvar Mas você só consegue Fazer isso Se você estiver perto Deles E é isso que O Kaiotas fez Tá Um jogo fantástico Um controle de team Fight maravilhoso Do time da nave E O descendant monkeys Também com umas Estratégias muito Muito boas Mas o carazinho Assinou assim Vocês não vão matar O meu elf Tá Se fosse qualquer healer Sem ser o carazinho Problema Tá Muito Muito problema Talvez não segurassem O Kaiotas Em todas aquelas situações E o team fight Seria completamente outro E como a gente vê aqui no final O dano do Kaiotas Monstruoso E os outros Tudo Batendo Tentando bater em aoé O dano que dava em área E o heal A gente vê Cadê o nosso amigo O carazinho Por causa Principalmente por causa Dessas palmas E sempre tendo melee Perto dele O heal dele foi Monstruosidade Mas os dois aqui Curando também Bastante Eu vou deixar a build De todo mundo aqui Mas é basicamente Tipo dano Dano O Kaiotas Sobrevivência O carazinho Vai ser heal E o relentas Pra não Não tomar stand Nem ser controlado Na hora que ele precisa Salvar o Kaiotas O moradinho Sempre O mais tanque possível Mas Pegou o thunderstrike Pra se achar uma pessoa Ele também dá muito dano Certo Taçadar Sobrevivência Tirando Heal E dano Da coruja Sônia Aguentar Fausted Dano E o nosso amiguinho Leoric Também Tentando soltar Duas Dois Quês Pra dar Dois Slows E o Crushing Hope Porque tem muito tanque No outro time Ele quer dar mais dano Com a mãozinha Você vê aqui Que ele tentou Dar um dano agradável Tá Cadê Aqui Tá vendo Olha o dano Que ele deu Isso tudo Com essa mãozinha Certo Com isso 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 aqui Deu muito dano Porque tem muito milho Vai pegar todo mundo Certo Então é isso Se vocês gostaram Dá um joinha Não se esquece De se inscrever Aqui no canal E olhar nossos outros guias Básico Avançado Tem vários outros Aí pra vocês Eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E Valeu Tchau